W Beat que produziu mais uma pro Brasil Prazer, Jeff e Tico é um louco Eu tô só calado, esse chave é Maneirinho na voz Jato, jato que sou safadão e ela viaja na minha E vive me procurando 24 horas por dia Tá me querendo, maninha, eu vou te fazer mulher Tá me querendo, maninha, eu sei o que você quer Quer que eu boto, né? Eu vou soltar a tua bunda do jeito que você quer Quer que eu boto, né? Eu vou soltar a tua bunda do jeito que você quer Hei, Hei W Beat que produziu mais alguma pro Brasil Acesse minha garanã no YouTube P.J. Augusto e B.J. Diago de Paraty Já que eu sou safadão e ela viaja na minha E vive me procurando 24 horas por dia Tá me querendo, maninha, eu vou te fazer mulher Tá me querendo, maninha, eu sei o que você quer Quer que eu boto, né? Quer que eu boto, né? Eu vou soltar na tua buta do jeito que você quer Quer que eu boto, né? Quer que eu boto, né? Eu vou soltar na tua buta do jeito que você quer Quer que eu boto, né? 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 Eu vou soltar na tua buta do jeito que você quer Vou soltar na tua buta do jeito que você quer Da Bovite que produziu, mais uma pro Brasil P.J. Diago, a mídia aceita, meu amor